Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui! Vocês estão bem? Esperamos em Papai do Céu que estejam todos em paz, com uma mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a esse vídeo! Você chegou no canal Andréia e Andréia na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. Fala oi, Teco! E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Com nós aqui, graças a Deus, está tudo jóia como sempre. E o vídeo de hoje é mais um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de sexta-feira. Acabamos de chegar do nosso trabalho evangelístico, saímos de casa às 5h30 da manhã e agora são por volta de 7h30 da manhã, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, trocamos de roupa, estamos aqui tomando o nosso café, o André já já vai sair para fazer o trabalho fora do sítio e eu vou sair já já também com a minha concunhada para caminhar. E quando eu chegar em casa, eu vou começar a fazer as minhas tarefas aqui em casa, hoje vai ser um pouquinho corrido porque a gente tem que sair hoje com a tia para resolver algumas coisas referente a ela. Então, vocês vão acompanhando conforme as coisas forem acontecendo. Para os nossos inscritos, aquele abraço apertado de gratidão e se você está chegando agora, nesse exato momento, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa casa. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like de presente para a gente e de se inscrever no canal. E no decorrer das minhas tarefas, eu vou continuar lendo para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Então, sem mais delongas, bora para o vlog? Bora! E que papai do céu abençoe a todos! Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos pela nossa saúde física, mental e espiritual. Tome em tuas mãos, meu Pai, na direção desse dia, como sempre o Senhor tem feito. Obrigado por esse café da manhã, use ele para nos dar saúde, meu Pai, para que nós possamos vencer mais esse dia. E toma nas tuas mãos a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Bom, meus amores, como foi falado. Nós iremos tomar o nosso café, o André vai trabalhar e eu vou sair para caminhar com a minha cunhada. E quando eu voltar para casa, eu vou dar andamento nas minhas tarefas que eu tenho programadas para hoje. E enquanto vocês acompanham, eu vou narrar mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Nós estamos estudando a respeito das sete trombetas do juízo e já chegamos na quinta trombeta. Eu vou repetir algumas partes que eu já havia lido no vlog anterior, para que vocês consigam entender a minha interpretação. O juízo dessa quinta trombeta difere totalmente dos juízos das anteriores. Na primeira, foi queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Na segunda, foi atingida a terça parte dos mares, dos animais que neles vivem e das embarcações. Na terceira trombeta, foi contaminada a terça parte dos rios e das fontes de águas. E finalmente, na quarta trombeta, foi escurecida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Verificamos então que nessas quatro trombetas houve uma matéria física causadora de destruição. Na primeira, a saraiva e fogo de mistura com sangue. Na segunda, uma como que montanha ardendo em chamas. Na terceira, uma grande estrela ardendo como tocha. E na quarta, alguma coisa atingindo o sol, a lua e as estrelas ferindo-os. Nessa quinta trombeta, o apóstolo João viu uma estrela caída do céu, na terra. Essa estrela recebeu a chave do poço do abismo. Em oposição a ela, o Senhor Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. Essa passagem está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Ora, sabemos que a chave é um símbolo de autoridade para iniciar eventos e exercer controle. Por isto mesmo, o Senhor Jesus se identifica para o anjo da igreja em Filadélfia como Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Então, esta estrela caída na terra, recebedora da chave do poço do abismo, Não pode ser outro, senão o próprio Satanás. Pois que ele mesmo não tem nem poder nem autoridade para abrir o poço, Sem que receba de alguém esta condição. Se tivesse, então já teria aberto o poço há muito tempo. Um exemplo claro disso é o caso de Jó. Tudo que o diabo fez em sua vida foi com a devida permissão de Deus, e de maneira limitada. As seguintes citações bíblicas confirmam que esta estrela só pode se referir a Satanás. Então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso está escrito em Lucas, capítulo 10, versículos 17 e 18. O profeta Isaías também escreveu, O fato de haver, nessa quinta trombeta, muito mais versos que nas demais, deixa claro que o seu juízo será muito mais rigoroso e doloroso. Isso nos leva a acreditar que o apóstolo João queria definir bem a razão do primeiro ai. As pessoas que ainda estiverem vivendo na terra neste período, estarão experimentando a cólera cruel e inclemente de Satanás, uma vez que do poço sairão espíritos imundos, muito piores que os que estão agindo hoje em dia. Judas, irmão de Tiago, na sua pequena epístola, faz menção a estes demônios quando diz, Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Essa passagem está em Judas, capítulo 1, versículos 5 e 6. É muito importante frisar que a classe de demônios agindo neste mundo vive nas regiões celestes, isto é, nos ares. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, afirmou, Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa passagem está em Efésios, capítulo 6, versículo 12. A legião que estava no endemoniado gadareno pediu ao Senhor Jesus que não os enviasse para o abismo, como está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 31. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. E por quê? Porque talvez eles tenham pavor daqueles que estão no abismo. E se isso é verdadeiro, então imagine quando Satanás abrir o poço e soltar os demônios que estão guardados para o grande dia do juízo. O juízo desta quinta trombeta também tem o seu paralelo na oitava praga que foi lançada sobre o Egito. Vejamos o texto bíblico. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu o vento oriental, tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra de modo que a terra se escureceu. Devoravam toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores e nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Essa passagem está em Êxodo, capítulo 10, do versículo 13 ao 15. A diferença principal entre os gafanhotos no Egito e os da quinta trombeta é que os primeiros danificaram as árvores e plantas, enquanto os últimos atormentam os homens por cinco meses, uma vez que lhes foi dado poder, como os dos escorpiões. Os incluídos nos 144 mil não são atormentados, pois foi-lhes determinado atormentar somente aqueles que não têm o selo de Deus em suas frontes. A este exército demoníaco estão impostas quatro limitações. Lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 27, temos Os gafanhotos não têm rei, conforme dizem as Sagradas Escrituras. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Esse exército monstruoso de gafanhotos, no entanto, tem um, cujo nome é Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego. Este rei não é Satanás, pois ele abriu o abismo como uma estrela caída. Esse rei do abismo é o principal dos que estão presos no poço. E o seu nome significa destruidor ou aniquilador. Bom, meus amores, eu encerrei as minhas tarefas por hoje. Vocês viram que eu estava preparando dois bolos. Um eu vou dar de presente para a minha concunhada, que aniversariou ontem. E agora, eu vou descansar um pouco aqui na rede, lendo o meu livro. Eu vou esperar o André chegar do trabalho, para nós podermos trocar de roupa, para levarmos a tia para resolver o compromisso referente a ela. Muito obrigada por ter ficado conosco esse vlog todinho. Que o Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de nos abençoar com o seu like e de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com ele, abraçados e protegidos. E até o próximo vlog. Tchau, se cuidem. Amamos vocês.